Bem-vindos de volta a essa maravilha de canal aqui, que a gente não sabe cada dia, fala de um assunto e não resolve, mas... Hoje eu recriei essa maquiagem, porque no vídeo passado eu fiz uma review da paleta que eu ganhei de Natal, da Vice 4 E eu amo essa paleta e eu não usava muito, e eu resolvi usar, resolvi criar maquiagens novas com... Resolvi criar maquiagens novas com ela e saiu essa aqui, e eu espero que vocês gostem, se estiverem interessados em aprender, é só continuar assistindo o vídeo Então vamos lá, vamos começar, eu tô um pouco cega com essa luz aqui, mas vamos ver o que é que vira Então eu vou começar, a primeira sombra que eu vou usar vai ser a Bitter, que é essa aqui, esse marrom bem quente Então vamos começar Primeira coisa, uma coisa muito importante que eu aprendi, pega um pedacinho de lenço, um lencinho, e limpa o seu pincel nele Pra tirar a sombra que você usou antes, porque assim, ninguém lava pincel todo dia, né? Então dá uma limpadinha pra não vir com a mesma sombra Vou começar a marcar aqui o meu cônculo Próxima que eu vou usar vai ser a Delete, que é essa aqui, é um marrom bem escuro Vou usar ela pra marcar os meus cantos internos, também externos Próximo passo, eu vou pegar agora o meu Crap and Prime, o Fix Plus da MAC E eu vou colocar um pouquinho na minha mão E vou pegar com o pincel, e aí eu vou usar a sombra Fastball Que é essa maravilhosa aqui Vou colocar um pouquinho aqui na mão Vou ferrar um pouquinho Agora eu vou molhar o pincelzinho, vou usar o pincel que vem na paleta mesmo Vou molhar o pincel E vou molhar a minha pálpebra, tá? Agora com o pincel molhadinho eu vou molhar na Fastball E vou Passar na minha pálpebra Eu gosto de espalhar também um pouquinho com o dedo Que dá uma consistência diferente Olha só Do que você só espalhar com o pincel Esse aqui eu espalhei um pouquinho com o dedo, esse aqui só com o pincel Olha só agora Ele dá uma textura diferente Eu gosto de espalhar um pouquinho com o dedo Olha só Agora eu vou voltar Deixa eu tocar Vou voltar com o marrom Pra finalizar Ok, depois de eu ter utilizado o marrom Eu vou limpar e vou usar o mesmo pincel Vou limpar o lencinho, como eu disse E com o mesmo pincel eu vou usar a sombra Low Essa sombra aqui É um prata Um prata não, desculpa, um cinza E eu vou colocar bem de leve esse cinza aqui dos lados Pra dar um efeito um pouquinho mais escuro Será que tá dando pra ver? Acho que não tá muito focado Agora tá Agora eu vou pro delineador Eu vou usar o meu preferido O meu Maybelline Eyes Uh, Eyes Studio E com o meu pincelzinho da Sigma O E06 Que eu já mostrei várias vezes aqui Eu vou fazer o delineado Pra quem perdeu a aula de delineado Aproveita Agora eu vou iluminar Abaixo da sobrancelha Eu vou usar a sombra Bones Que é essa aqui Ela tem bem pouquinho de brilhinho Ela vai ficar um iluminado bem fraquinho Que é o que eu gosto Então eu tô usando um pincel da Sephora O Shadow É o nome do pincel Ele veio no kit Então eu acho que Pincel de kit geralmente não tem nome Não sei Então Deu meu iluminadinho bem Bem de leve Abaixo Agora eu vou voltar com aquela sombra marrom A Delete E eu vou com esse pincelzinho Da Sigma O E65 Eu vou É esse aqui Um pincelzinho Angular Assim Não sei dizer o nome disso Se não é em português Eu vou passar aqui bem rente Aos meus cílios inferiores Agora um lápis preto Na linha d'água Com o mesmo pincelzinho ainda Eu vou limpar ele no lencinho de novo Limpar bem limpinho Dessa vez Porque eu vou trocar de uma sombra escura Para uma sombra clara Eu vou iluminar O cantinho interior Cantinho inferior Interior E agora deu branco Agora com esse cabelo arrepiado A gente não sabe o que faz não né Faz nada Senta e chora Sei lá Hum Bom agora Eu vou colar os cílios postiços Que eu devia ter feito Antes de passar o delineador Mas no caso Eu esqueci mesmo Eu vou ser sincera Eu esqueci Então eu vou usar O Ardel É um 05 Mas você pode usar o que você quiser Ó o formatinho dele Eu vou mostrar aqui Ele é bem grande Bem compridinho E bem Esse aqui eu já usei Você pode ver que tá sujo Mas principalmente Para gravar vídeo Eu não me importo Que ele esteja sujo Porque eu só vou Botar aqui mesmo Eu não vou sair Ninguém vai ver Então aqui ó Para 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 os que gostam Para os inteligentes Que ainda não Vão pegar a manha Eu vou ensinar de novo 12 vezes Se for necessário Passei aqui a colinha Nos meus cílios O que eu faço? Vou enfiar no olho? Não vou esperar secar Tá? Então eu espero secar Uma coisa legal de fazer Ó Eu posso botar aqui na mesa Enquanto ele seca Ele não vai colar na mesa não Uma coisa legal ó De você fazer Antes de pôr os cílios É dar uma Dá uma curvadinha nele Assim ó Assim Tá vendo? Porque aí Ele fica no formatinho Mais do olho Entendeu? Fica mais fácil Para você colar Fica a dica Você vai para o meio Vai para o meio Depois você vai juntando As pontas Mando os cílios Contra o seu O seu olho Aí ó E ó Colei Viu? Só Foca no meio Tá? Colou o meio? Colou Agora você vem aqui ó Para frente Cola bem direitinho Aí você vem para o final e Cola O mais próximo da linha Dos seus cílios possível Tá? De novo Não está focando em mim Essa câmera Eu estou ficando nervosa Então volto aqui Aí agora eu vou Pegando e ajeitando Se ficou alguma coisa fora do lugar Eu ajeito E eu vou empurrar esse cílio aqui ó Para ele ficar bem Bem rente Bem bonitinho Coladinho Gracinha Fofo Maravilhoso Enfim Agora eu realmente Acabei com Acabei o olho Eu vou Passar o meu corretivo Eu vou usar O seu sempre uso Os dois juntos Da Nors Eu vou retocar Meu contorno agora Já falado anteriormente Desses três produtinhos aqui Que são dois lápis de boca E esse batom líquido Da Ofra E é eles que eu vou Usar É eles? São eles São eles que eu vou usar hoje Então eu vou contornar Com o In Fine Feather Da Sigma Já tá até saindo aqui O escritinho Mas é da coleção Da Camila Coelho E pra finalizar O batom líquido Da Ofra Na cor Laguna Beach E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Da maquiagem Foi bem fácil E você não precisa usar As mesmas sombras Que eu usei Você pode adaptar Com as sombras Que você tem Você vai precisar De uma sombra marrom quente Uma sombra marrom bem escura E uma cor de destaque Se você escolher a rosa Uma cor cintilante Que Que É Dê esse destaque Que tem um destaque Que tem uma pigmentação boa Que tem uma pigmentação boa E deu o mesmo destaque Pra finalizar Você vai usar um delineador E pronto Você vai conseguir O mesmo efeito Usando as sombras Que você tiver Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Por favor Não esquece de deixar Um joinha aí embaixo E se inscrever no canal Pra me ajudar E eu te vejo No próximo vídeo